Olá, olá, olá! Como estão as coisas por aí? Aqui com a professora está tudo amazing! E hoje, galera, nós vamos aprender uma música nova! É! E para me ajudar a cantar esse som, eu trouxe um amigo! Sabe quem é? É o Simi, the Frog! Sim, é o Simi! Fala um olá para o Simi! Olá, Simi! Sim, nós vamos cantar uma música sobre the Frogs! Que música será essa? Eles estavam todos na lagoa e eles caíram dentro da lagoa, galera! Como será que vai ser isso? Será que vai ser divertido? Vamos cantar! Sim! Um... Um... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pequenos espéculo-frogs sat em um espéculo-frog, com um pouco mais delicioso. Um, 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 um. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Four little speckled frogs sat on a speckled log, eating some most delicious bugs. Yum, yum! One jumped into the pool, where it was nice and cool. Now there are three green speckled frogs. One, two, three. Three little speckled frogs sat on a speckled log, eating some most delicious bugs. Yum, yum! One jumped into the pool, where it was nice and cool. Now there are two green speckled frogs. One, two, three. One, two. Two little speckled frogs sat on a speckled log, eating some most delicious bugs. Yum, yum! One jumped into the pool, where it was nice and cool. Now there are three green speckled frogs. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One little speckled frog sat on a speckled log, eating some most delicious bugs. Yum, yum! One jumped into the pool, where it was nice and cool. Now there are no green speckled frogs. Oh, oh! Galerinha, do you like o som? Vocês gostaram da música? Yes, o professor gosta muito desse som E o Sam também gostou E aí eu vou dizer bye bye para o Sammy Bye bye, Sammy Muito obrigada por ter vindo aqui com a gente hoje Bye bye A professora está indo lá também I miss you, ok? E a hum, bem apertado Bye bye, guys